Rafael, tudo começa com um desacordo envolvendo assessores parlamentares. Um assessor que foi nomeado pela vereadora, ele trabalhou na campanha dela, ajudou ela a se eleger tecnicamente, arrumando voto, aquela coisa e tal. Ele procurou, ele foi nomeado depois assessor da vereadora e procurou o Ministério Público alguns meses depois para denunciar esse esquema de rachadinha. O assessor contou com detalhes como que descobriu esse esquema, como que acontecia isso lá. Ele particularmente alega que não participava do esquema da rachadinha, mas soube de outras pessoas, outros assessores que faziam a rachadinha, mas que eram vítimas da vereadora, segundo a versão dele. Então ele diz o seguinte, olha, quando eu vi aquela situação toda, eu saí e me desliguei e procurei o Ministério Público para fazer a denúncia. Ele juntou algumas provas de enquanto ele estava ainda trabalhando para parlamentar e levou isso tudo para o Ministério Público. Tudo indica, a gente não sabe porque, de novo, corre em segredo de justiça, mas tudo indica que as suspeitas começaram a partir dessa denúncia e elas é que fizeram com que também fortalecesse esse mandado judicial que foi expedido hoje contra a vereadora. O nome desse assessor, ex-assessor, é Igor e ele falou com o Balanço Geral. Vamos ver? Vamos ver. Vamos lá. Eu trabalhei com ela no gabinete por 11 meses. A gente começou a perceber que tinha algo estranho a partir do terceiro mês que a gente estava lá. A gente começou a ver que estava havendo essa rachadinha através de uma amiga e um amigo dela, que também era assessor e trabalhava com a gente. E a gente começou a não compactuar com isso que ela estava fazendo lá. A partir do momento que a gente... Eu, Igor, assessor, não quis compactuar com isso, eu não comecei a trabalhar mais lá. Como a gente, todos também, tem família, a gente ficava com receio dela mandar a gente embora. Então, a gente, tipo, tinha receio do que falava, do que comentava, porque, inclusive, foi feita uma reunião na época com o advogado, que a gente foi bem pressionado para não falar nada, para não comentar mais sobre o caso, que, se não, a gente ia perder o cargo. E foi aonde que o pessoal começou a ficar mais receioso, foi nessa época. Tinha uma questão dos cargos também, por exemplo? Ela fazia isso só com os altos cargos ou com todos eles? Como é que era isso? Como é que era essa dinâmica, pelo que você percebeu o tempo que você esteve lá? Era com os dois maiores cargos, tá? Eram os dois maiores cargos, que se chama ASP 8, tá? Que, na época, nenhum advogado tinha um ASP 8. Eram os dois melhores amigos dela, Vanilson e a Eduarda, e devolvia metade do salário para ela. Salário era o quê? Você lembra? Eu acho que 8.300 reais. Então, a metade, teriam que passar essa metade para ela? Sim. Eles passavam de forma espontânea. A Eduarda, na época que começou a achar isso estranho, ela logo veio a pedir a demissão do cargo, né? Inclusive, uma das provas é a mensagem dela pedindo exoneração, tá? Porque a gente apresentou para o GAECO e eles tomaram as providências. Pois é. Está aí o Igor. Está aí o Igor. E essa mensagem que ele fala é surpreendente. Que mensagem é essa? Então, vamos lá. Ele cita dois nomes de dois assessores que eram amigos muito próximos. Eu acho que até eram, Rafael, porque pelo menos essa da mensagem aí já não é mais. Então, dois assessores que eram ou são amigos dela. Inclusive, antes disso, uma dessa assessora, essa assessora, por exemplo, diz que era amiga de infância, que conviveu com ela, com a família dela. Então, sempre tinha um legado, uma história com ela. Os dois foram nomeados no ASP 8, que é esse salário de R$ 8.500, R$ 300, mais ou menos. Muito bem. Só que o que ela disse? Segundo o que diz essa assessora na mensagem. Como é que era a dinâmica? Olha, como eu sou vereadora de primeiro mandato, eu preciso comprar pula-pula, tenda. Sabe essas coisas que os vereadores emprestam, por exemplo, para a quernesse, festinha da igreja, da praça? Então, ela queria, falou que ia pegar parte do salário para constituir o gabinete dela, para comprar essas coisas. A vereadora, a assessora, falou, não, tudo bem, o salário é alto, então, por enquanto, para dar certo. No intuito de dar certo. A intenção dela, aparentemente, era até boa. Não, vamos fazer todo mundo aqui, junto, unir, fazer o gabinete funcionar. Só que deu seis meses, continuou. Aí eu falo, não, peraí, tem alguma coisa estranha. Cadê? Não tem pula-pula, não tem barraca, esse negócio não está chegando aqui. E eu continuo pagando e não tem mais notícia de nada. Foi aí que começou a haver também alguns desentendimentos, lá no relacionamento interpessoal da vereadora com essa assessora. Em determinado momento, a assessora vai ao grupo do WhatsApp dos assessores, onde estão os funcionários do gabinete da vereadora, manda uma mensagem se dirigindo ao advogado que cuidava dessa parte de nomeação burocrática, e é um pedido de demissão. Nesse pedido de demissão, a carta é longa, Rafael, mas eu separei aqui um trecho que é mais relevante para a gente entender a dinâmica dessa mensagem que a ex-assessora mandou no grupo dos assessores quando ela pediu exoneração. Mensagem que, inclusive, foi enviada ao GAECO. Exatamente. Vamos ler, Rafael. Quando a Giovã me chamou para ser assessora, ela me falou para eu ajudar ela, devolver parte do meu salário nos primeiros meses para comprar materiais para o seu mandato, como pula-pula, carrinho de algodão doce, barraca, pipoqueira, dentre outros. Que, na verdade, eu vejo que nada disso vai acontecer. Vamos ver a próxima. Aí continua. Eu fui enganada. Acreditei que fazer isso era o certo para ajudar a minha amiga. Com o tempo, eu vi que caí em uma mentira, pois estamos no sexto mês e que essas compras nunca aconteceram e que essa devolução será para sempre. Percebi que nada vai mudar e que a intenção é sempre ter alguém fazendo devolução nesse aspe. que, por sinal, tem vários na fila esperando a oportunidade. Essa é a questão. É uma mensagem, um desabafo que essa ex-assessora fez. No grupo. No grupo, quer dizer, isso ficou lá. Ficou lá. Pelo menos, eu penso assim, não. Você está fazendo uma alegação falaciosa dessa, se fosse uma coisa falsa que não existia, o que a vereadora tinha que ter feito no mesmo dia? Ido lá e denunciar a assessora. Olha aqui, a ex-assessora está me acusando de uma coisa... Que eu não estou fazendo. É, se eu não estou fazendo, olha aqui. Gente, Ministério Público, eu vou denunciar ela, que ela escreveu isso aqui no grupo, eu não tenho nada a ver com isso. Exatamente. Até porque é o errado da história e ela fala, ó, minhas contas estão aqui, está tudo aqui, podem verificar. Mas o Igor não terminou, não. Quando ele percebeu que a história estava, assim, muito tensa, ele resolve dar um telefonema para essa ex-assessora aqui. E conversa com ela, tem um diálogo com ela, para entender o que estava acontecendo, ele também indignado com a situação. E essa gravação chegou aqui também ao balanço geral. Vamos ouvir, então, o diálogo que dois ex-assessores da vereadora Gilvanas Ferrer, os dois tiveram, no momento tenso ali no gabinete, em que essa denúncia de rachadinha já tinha sido exposta, eclodida lá dentro, pelo menos internamente, por eles. Ela, ex-assessora, conversa com o Igor, que tinha descoberto o esquema. Isso tudo, repito, são versões dele, que constam da representação no Ministério Público Estadual. Então, vamos ver como é que foi esse diálogo. Vamos acompanhar. Agora, você fala. Oi, eu vou a mil. Você e eu vou a mil. Mas, por mais alto. Mas, por mais alto, ainda devolvo. E ela está falando, carinha. Coitadinha, fingindo aquela cara. Dá 5 mil pra ela, livre. Que ordinário. Lântara. Eu sei que nunca ela vai... 5 mil não, dá 4.500. Que eu sou mais certo. Dá 4.500, vocês dois? É. Então, é 2 mil pra ela. Nem o advogado ganha isso, livre. Nem o advogado? Nem o advogado. Nossa, ele passa horas ali por dia. Porque o ASP dele, o ASP dele é menor que o nosso. Nossa, é certo que ele é cedo. Então, no fritar dos ovos, ela deve pegar uns 4 aqui. Ela deve pegar mais do que ele, livre. Tá aí, então. Isso tudo vai ser periciado pelo Ministério Público, né? A questão da legalidade das provas, isso também vai ser identificado e tudo mais. Rafael, é bom repetir? É uma denúncia. Ainda tem muita coisa a ser apurada. Pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, hoje, lá na Câmara, o presidente da casa, o vereador Zezinho Mendonça, não estava sabendo de nada. Quando chegou para trabalhar, os policiais já estavam no gabinete. E ele também, claro, em nome institucional, deu uma declaração para a imprensa. Vamos acompanhar. É o momento agora, a gente tem que saber o que realmente está acontecendo, né? Que a gente não sabe. E a gente orienta a ser transparente no máximo possível. Eu tenho que ser bem sincero para vocês, né? E eu nunca participei disso, não tenho experiência nessa questão, mas eu imagino que eles têm um mandato, né? Que eles possam levar o que eles quiserem, né? Até então, não fui informado de nada. E a vereadora também, que entrar no gabinete dela, né? Provavelmente, o gabinete é responsabilidade dela, né? Então, a notificação deve ter chegado para ela. Aí, ela deve passar posicionamento para a gente. Tá aí, tá aí. Zezinho Mendonça, ele que é o presidente da Câmara, dando seu posicionamento ainda. Sem muita informação, agora está todo mundo sabendo o que está acontecendo depois do Balanjeral. E imagino que os vereadores estão atentos lá dentro. Não, põe atentos nisso, Rafael. Eu conversei com um parlamentar, né? Ele chegou para trabalhar e quando ele colocou o carro no estacionamento, a polícia estava na vaga dele. Aí, ele falou, mas o que a polícia está fazendo aqui na minha vaga? Ele subiu até ventando aquelas escadas lá. Mas, aí, descobriu, e claro, falou assim, não sendo nada comigo, está tudo certo, né? Mas, deixou todo mundo de cabelo em pé. E um mistério, Rafael. Agora, atenção. Assombrou a Câmara. Atenção, atenção, porque essa... Primeiro que é o seguinte, a gente tem que deixar claro, nós não sabemos se existe algum tipo de ligação com o que aconteceu hoje. Não, não. Até pode ser uma grande coincidência. Pode ser. Pode ter ligação, mas não sabemos. Mas, o que apareceu lá na Câmara? Rafael, misteriosamente, hoje, de manhã, haviam dois bonecos que simulavam corpos humanos enrolados num saco de lixo preto. Esses dois bonecos estavam presos ali na parede, no muro da Câmara Municipal, daquela parte do estacionamento ali, que dá para Anselmo Alves dos Santos. Então, bem na esquina com a João Naves. Então, esses dois bonecos estavam presos lá. Quando, aparentemente, quando o gaeco chegou à Câmara, os bonecos já estavam lá. Então, não teria nenhuma ligação direta com a operação. Ou, mas foi uma grande coincidência e algum recado, alguém quis passar de colocar dois bonecos simulando cadáveres no prédio da Câmara Municipal. Então, deixando claro para você que viu, não é cadáver. Não, não. Deixando claro. É um boneco que simula realmente, que está pendurado ali. Aí, sabe qual que era a polêmica lá da Câmara? Será que foi um recado? Pois é. Aí, a polêmica lá é o seguinte. Será que o boneco é de homem ou de mulher? Aí, estavam vendo se dava para ver se tinha algum seio aqui. Porque, é, isso faz diferença. Porque se foi de mulher, estavam mandando recado para uma vereadora mulher? Ou para um vereador... Enfim. Aí, não. Aí, é demais. Mas, que é um recado, é. É um recado, né? Pode ser um protesto. Pode ser um protesto. Pode ser um... Pode. Vamos ver o que vai dar isso. Vamos ver. Bom, o nosso jornalista vai continuar acompanhando de perto. E lembre-se, durante a nossa programação, a gente vai estar trazendo novas informações, inclusive no Jornal Paranaíba. Você fique atento junto com a gente, que a gente vai estar esmiuçando tudo o que aconteceu hoje na Câmara. Combinado? Muito obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Muito bem-vindo. Venha sempre. Obrigado. Obrigado, Danilo Cacheta. Explicou direitinho para você, amiga e amiga. Agora, se se confirmar, se se confirmar, é revoltante e lamentável. Porque esse dinheiro que está sendo rachado, dividido, é dinheiro público. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso. Lembrando, a vereadora ganha R$ 17.500, pouco mais que isso. R$ 17.500. É um dinheiro mais do que suficiente. E se se confirmar que essa rachadinha estava acontecendo, lamentável para quem buscou a eleição, conseguiu os 1.347 votos fazendo serviços sociais. O que você pensa disso?